Aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, uma madrugada de muita chuva e como vocês podem ver, realmente os rios acabaram transbordando. Esse aqui é o rio Anta, de acordo com as informações, que passa aqui no bairro Centenário, entre o bairro Centenário e o bairro Olímpico. E como vocês podem ver, ele acabou transbordando e a água passando por cima da rua aqui, da avenida aqui, enfim, deixando os moradores isolados. Quem precisa transitar por aqui, passar por essa avenida aqui, acaba se arriscando um pouco. Alguns veículos já vieram por aqui, tentaram ultrapassar aqui, mas até agora eles chegam, param, dão uma olhada e retornam, porque a situação aqui é precária e é preocupante. É uma situação que tem acontecido todos os anos e os moradores ficam preocupados. Até o momento, de acordo com as informações, nenhuma casa ainda foi atingida, mas a água está subindo cada vez mais. Na madrugada subiu um pouco mais, como o próprio morador disse aqui, porém agora deu uma acalmada. Essa encheira foi meio fraca ainda, porque a próxima aqui ela encheu mais, mas é muita água aí. Chegou a alagar alguma casa por perto que você conhece, sabe? Não, essa vez não alagou não. Só a rua aqui mesmo passou por cima aqui, água? Só por cima da ponte, só. E está assim desde que hora mais ou menos, essa água por cima aqui? Rapaz, faz bastante hora já que estava, rapaz. A água estava aqui, ela já abaixou um pouco já. É preocupante? Essa enchente e o volume da água é bastante mesmo. Todo ano acontece isso? Todo ano acontece, sim. Só que esse ano adiantou as enchentes, né? As enchentes acontecem mais no meio de março, a enchente São José, né? Esse ano a enchente ela adiantou. E você está aqui só monitorando, olhando? Só olhando o movimento, só olhando a água aí, movendo, que alagou bastante mesmo.